A pola imobiliária chegou a tadinho o monociclo aqui, então vou dar uma materninha, o monociclo está aqui, estou de carona, não olha aqui o monociclo, estou enrolado aqui, estou com o meu amigo aqui, o Zacarias, o Zacarias, não, mas é igual aquele carro, vou me lendo No meu filho, o que você está falando aqui? esse carro é especial da prada nosso amigo aqui, estou viajando com ele, agora por onde vai sair todas as paradas pessoal vai direta, então está aqui com o Jardim de Minas, uma rua rural, de Porto Qual o ônibus é? Aero Higgs F75 Aero Higgs F75 Aero Higgs F75 Olha só, F75 O carro 3 horas de viagem Tranquilo A situação aqui não é muito agradável Mas o importante é Com força pra você chegar no CQ O resto não importa Onde vai chegar? Beleza Vamos ver essa imagem nossa aqui Olha lá Eu tô passando aqui na cidade Tô vindo da aniversário de recente Que é a da Vera Rio aqui Varia essa dia 29 agora em setembro Eu tô meio cansado Passei pra um pouco de colher assim Com o meu choque bem esperto Agora vou levar uma linha pra exposição Vê a exposição Seu nosso amigo Então vamos lá gente Atrás agora É É Pode parar aqui que eu desisto Tô chegando aqui Tô chegando aqui Estaciono aqui Tô chegando com meu amigo Meu amigo foi um prazer Um prazer conhecer E a Caru também obrigado Vamos sair aqui Vamos sair aqui com a Vou tirar aqui Cuidado do carro aí Olha lá Descendo Descendo do carrinho aqui Ok? Vou gravar aqui Sai Agora vou pegar o carrinho aqui Vou pegar o monociclo Vem cá Vai lá vamo Vem cá Carものist seine Voa Vem cá Vamos lá Vem cá Vem cá Veja você Meu filho com a psicóloga Lá viagem. Alô gente, tchau. Pô, que carona boa que eu peguei. Imaginava né? É o dia de monossílio, pedra da Bicó, agora fina hein. Ah lá, vai o maior ninguém aí, embora.